Hello! Hello! Meus meninos! O meu telefone está assim bateria por tanta fraca a qualidade deste vídeo é por causa do telefone da Vanessa. Então olha, hoje fui à horta fui buscar umas alfazinhas umas hirvia oh oh as hirvia da porra oi oi aqui tem umas fava olha aqui esta fava mas tu vies deixar as favas crescer mais um bocado sim mas aquelas é para comer cacasca mas eu não gosto disso tu não gostas não comes tanto que elas são pequeninas ainda mas agora foi só porque eu andei lá, passei lá perto e então trouxe umas quantas mas elas estão pequeninas ainda tem crescimento mas dá para comer com coisas mas tu não gostas não gostaste? não acho que a Cátia também não deve ter gostado não sei trouxe também uma cebolinha ó uma cebola e trouxe um alho francês mas eu acho que precisava mais tempo não sei por isso que eu trouxe dois também não trouxe tudo né quer dizer e está feito vamos trazendo umas coisinhas de vez em quando agora as favas que lá estão eu não vou mexer nem vou ter tempo de ir lá sequer e então conforme aquilo cresce mas é assim foi um inverno não sei o quê porque estas alfaces estão quase do tamanho que eu expus lá esta mesa não cresceu nada até eu tinha alfaces assim ó deste tamanho no outro terreno aquele terreno precisa de ser estromado e precisa de ser cuidado de qualquer maneira só vou mostrar que a gente vai vai trazendo umas coisinhas de vez em quando que é para não perder o hábito beijinhos e abraço para vocês adeus ios de dez ali você eu 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 Tchau.